Música Vivemos em uma época de alta complexidade. As crises social, ambiental e econômica se intensificam. Ao mesmo tempo, as soluções tradicionais já não respondem aos nossos maiores desafios coletivos. Precisamos de novas alternativas. O caminho do ELOS foca no poder de sonhar e fazer juntos. O mundo que todos sonhamos para a gente é esse mundo belo que todo mundo sonha. Todo mundo tem um sonho bonito para o mundo, essa é a nossa crença pelo menos. Isso que a gente não é uma crença do nada, cada vez mais que a gente conhece mais pessoas, mais a gente vê que isso é realidade. O Instituto ELOS impulsionou nos últimos 15 anos um movimento para realizar já o mundo que sonhamos. O ELOS tem construído comunidades colaborativas e transformado cenários baseados em sonhos coletivos, seguindo uma filosofia com sete etapas. Olhar, afeto, sonho, cuidado, milagre, celebração e re-evolução. A experiência de transformação coletiva tem inspirado pessoas em todo o mundo para vir ao Brasil para experienciar esta filosofia e metodologia em primeira mão, trabalhando em nossas comunidades. Quando nós voltamos aos nossos países e às nossas vidas, nós sentimos a necessidade absoluta de transformar nossas vidas e nosso caminho, e incorporar o que nós aprendemos. Com novas aprendizagens e metodologias, com novas formas de olhar os cenários, os participantes regressam aos seus países, cidades e comunidades e aplicam o que aprenderam para realizar sonhos coletivos e transformar os lugares em que eles estão conectados. Em 2009, o ELOS decidiu gamificar o processo dos Sete Passos, com o desenvolvimento do jogo OASIS, que vem aumentando a difusão da filosofia e a quantidade de ações transformadoras. Isto inclui pessoas de muitos lugares, comunidades indígenas na América Latina e comunidades rurais no Zimbábue, de empreendedores sociais na Índia a líderes comunitários em nossas próprias favelas brasileiras, além de empreendedores sociais que espalham este movimento pela Europa. Depois de 15 anos impulsionando este movimento, estamos entrando em uma nova fase. O programa Guerreiro Sem Armas, de 32 dias, está se transformando em uma jornada de 18 meses. Uma rede de pessoas na Baixada Santista estão virando empreendedores comunitários. Uma nova plataforma online irá apoiar a transformação interlocal. E com o nosso futuro Espaço ELOS, começamos um novo capítulo da construção de uma referência que a transformação sustentável é possível. Para os próximos 15 anos, nós queremos fazer mais e fazer melhor. E esse fazer melhor, para a gente, significa fazer junto com essa comunidade. Que talvez até você já se sinta a parte. Uma comunidade de pessoas que decide se mover com a gente e assumir o compromisso de tornar tudo isso possível por muito mais tempo. Vem fazer parte! Come and join us! Vem fazer parte! Vem fazer parte você também! Participe e apoie o nosso movimento e seja um guardião da transformação!